Esse vídeo é patrocinado pela RL Exchange. Se você quer melhorar o seu inventário no Rocket League, esse é o site que você está procurando. Ele conta com itens para todas as plataformas e pelos melhores preços. Você pode pagar por cartão de crédito, Paypal, boleto, como preferir. A entrega é rápida, não tem taxa alguma, e se você usar o código COPE, você ganha um desconto nas suas compras e ajuda demais o canal a crescer. Então, hoje eu resolvi testar a habilidade dos meus inscritos e dar a eles a oportunidade de ganhar alguns créditos caso eles consigam executar uma determinada mecânica no Rocket League. Um, dois, go, go! Ah, não acredito! Não! Eu sabia que isso ia acontecer. Funciona da seguinte forma. Eu fiz uma lista com seis mecânicas, separadas por nível de dificuldade, fácil, médio e difícil, sendo que a recompensa muda de acordo com esses níveis. O jogador deve escolher apenas uma dessas mecânicas e me provar que consegue executar na minha frente, comigo em call, tendo três tentativas. As únicas regras são que dessa mecânica tem que sair o gol e a bola não pode quicar no chão antes de entrar. Não tem defensor, então é como se fosse um free play, mas a pressão do desafio com certeza dificulta bastante. Então, o cara tem que escolher se ele vai numa mais fácil pra garantir os créditos ou numa mais difícil, correndo um grande risco de sair sem nada. As mecânicas são as seguintes. Esse é um tipo de vídeo que já rolou lá fora, então não é uma ideia super criativa minha, mas eu achei que seria legal fazer isso com a nossa comunidade e dar essa recompensa pra galera que manda bem. Lembrando sempre que, se você quiser ser chamado pra participar desses vídeos, isso acontece lá no nosso Discord, o link tá na descrição, e os membros gods aqui do canal têm prioridade. Sem mais enrolação, vamos ver como foi. Fazer um flip reset. Flip reset, tá. Uh, quase. Foi perto. Saiu e tá meio longe. Conseguiu? Quase. Ah, quase, quase, quase. Foi perto, mano. Você vai no must flick, né? É. Uh, foi quase. Ah, cara, quant... E aí, derrubou. Ah, beleza. Conta esse, faz parte. É. Reset. Um reset só? Beleza. Reset, conseguiu. Reset. Uh, quase. Calma aí, então. Pegou? Pegou. Boa! Uh, quase. Um, não entrou. Quem que eu gosto? Ele tá muito longe, eu acho. Pegou reset e não vai dar. Ah, não vai dar esse aqui. Não vai dar. Não, foi quase, foi quase. Vou fazer o silen shot e faço. Pegou reset. Quase, pra fora. Pegou reset, chegou. Gol. Boa, moleque. Isso aí. Eu vou de reset. Quase pra ir pro silen. Eu sou bom. Não precisa parar de aqui, mano. Reset, foi. Ah, mentira que não pegou, velho. Meu jogo me odeia, cara. Reset, ativo. Ih, não vai. Ih, falhou. Sentiu a pressão. Eu ia fazer um wall drag, só que eu não sei fazer muito wall drag, então... Ah, vai, vou tentar um wall drag. Ah, não. Na real, o wall drag não tá na lista, né? Você chegou a ver a lista lá das mecânicas? Sei, mas eu não conhecia praticamente nenhuma. Tá, manda um wall drag, então. Se você conseguir, eu vou considerar o fácil, beleza? Daí você ganha 300 créditos. Pode ser? Tá bom. Tá. Tá bom, pode ser. Não, foi perto, foi perto. Então, de novo. Ah, não vou conseguir. Ah, que pena. Setup tá... Setup foi ruim. Meu Deus, garai. Tá nervoso? Ah, nem um pouco. Qual a mecânica que você vai fazer? Ah, mano, a mais básica, né? Mais básica? A munch. A munch, tá beleza. Ai, Jesus. 3 tentativas. Beleza. Boa, moleque. De primeira, que isso? Sério? Fui fudendo, cara. Mano, eu juro que eu não tava fazendo isso no free play, mano. Mentira, cara. Você esperou na hora certa, então. E foi forte ainda, cara? Foi boa? É, eu vou tentar o silen shot. Silen shot. Pega pro teto, pega o reset. Ah, tá certinho. Fez? Uh, quase. Ixi, aí o setup foi pior. Ixi, freou muito. Eu vou fazer o silen shot. É, foi. Quase. Bicho, aí foi muito longe. Uh, foi melhor. Foi melhor que os outros, mas não deu. Tô nervoso. Uh, não saiu aqui no meu nome. Ah, caiu. Ah, passou da bala. Eu vou de reset. Pulou, resetinho. Ah, quase. Foi, resetou. Go, go, go. Uh, boa. Aê, pô. GG. Vou pro must flick. Pro must? Tá, beleza. Boa sorte. Vixi. Ah, foi um flick. Só não foi um must. Bora lá, terceira da sorte. Vixi, muito forte. Muito patrão. Boa sorte, cara. Três tentativas pro must. Valeu. Uh, foi quase. Foi quase. Bora, escapou. Ah, escapou. Quase, quase. Você é champion, né? Champion 3. Você tem que acertar, pelo amor de Deus. Alguma coisa exige aí. Não, eu vou tentar o Seed in double tap. Seed in double tap, aí sim. Gosto assim, mano. Todo mundo indo pra must, aí que que é isso. Tá. Seed in. Uh, quase. Quase que foi o Seed normal, né? Seed in. Beleza, quando quiser Pode, pode Foi, não deu pra ver se foi Deixa eu ver no replay, pera aí Tá muito lag Eu acho que foi Ah, foi, tá ótimo Tá perfeito Eu vou tentar fazer o munch Tá, beleza, boa sorte Valeu Quase, foi perto, foi perto Ixi, perdeu o controle Se quiser fazer o Ah Faladinho certinho Cê vai no double então Double flipper Beleza Nervosinho já tá com Um Ixi Eu Eu sabia que isso ia acontecer Um Dois Dois Go Ah, não acredito Não Eu sabia que isso ia acontecer Eu já tava no treino Eu já sabia que isso ia acontecer No treino já aconteceu isso quatro vezes Tenta de novo aí por 800 créditos vai Um Dois Go Go Aí porra Isso Vou tentar o double reach O double reach Sete É, pra você vai ser extremamente fácil né Boa sorte Três tentativas Cê devia ter uma só né Mas vai ter três Dois Dois Boa Aí sim Beleza Setup foi bom Só fazer Um Quattro Ah Horrível Ele foi muito longe Beleza Foi pro cima Dá pra chegar Quattro 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 Mois flick Mois flick Beleza Boa sorte Eita Eita Tá que mal, tá caindo Vixi Falhou mano, mas faz parte Senhor copy Opa, fala Xolas, beleza? Beleza Tranquilo Eu escolhi Cilindro Double tap, tá? Beleza Na verdade eu tô até treinando aqui Tá treinando? Ah, treinar não vale, velho Tem que entrar na Na garra Vai ser difícil Ai, que desgaste Foi quase, foi quase Nossa senhora Nossa senhora Quer ver que eu vou errar ainda Já fiquei nervoso Meu Deus Que desgraça, velho Deixa muito nervoso isso Tenta mais uma aí Tenta mais uma aí Tenta mais uma aí Pro 800 créditos, vai Pro 800 Melhor Ah, não vai Não vai Que desgraça Passou uma vergonha desgramada Mas pode ser o must Quase Ah, escapou Ah Não, não dá, não dá Ah Alô Opa, alô, beleza Porra, mas é sacanagem Já virou Gladys Que agora você Relaxa, eu tô nervoso Sealing Ah, não foi Sealingzada Double tap Nossa, velho Te mata aí Vixi, desperdição aí Ok Tá, tenta uma quarta aí Por 800, vai 800 créditos 800, 800 Tá Errei Caraca Se fosse Se fosse o must Tinha feito Ah, mano Eu vou tentar um Um Reset Tá ligado Cara, essa porta não vou Agora vai Caralho Ah, não foi Isso, agora vai Foi Vai Caralho Vou de Must flick Ah merda, já comecei errando Foi perto, foi perto Ah, esqueci de usar o boost Esqueci de usar o boost Relaxa Eu fiquei muito longe da bola É, eu vou tentar fazer o must Ah Eu vou tentar o Sealing Certinho, setup Foi Ah, errei moleque, boa De primeira De prima Isso Eu vou pra Sealing Shot Foi, foi, foi Meu Deus Não foi Tô nervosão aqui, meu Deus Agora vai, agora vai Ah Essa aqui errou Acho que você tá muito longe, velho Eu vou ter que ter as forças como não Droga, velho É isso Cara, tenta mais uma aí por, sei lá Por menos crédito aí, por 150 Tenta aí mais uma Foi, foi Nice Meu Deus Meu Deus, velho Mano, eu tô nervoso demais O Sealing Shot, né Isso, Sealing Shot Setup tá bom Ah Não saiu Foi quase Ele bateu no chão, GG Tá, só me confirma, então você vai pra Must, né Must flick Uhum Uh, foi quase Uh, boa Aí você... Foi? Foi, foi Caraca, eu sou muito sortudo, louco Eu tentei fazer tudo no treino e não fazia, velho Foi bem pertinho, mas foi, mas foi Tá safe, tá safe Valeu, mano Tamo junto, viu Nada, mano, tamo junto Valeu pro pés Aí, rapaziada Se inscreve aí, hein, rapaziada Isso aí, isso aí Valeu, mano, tamo junto Valeu, valeu Valeu